Mais uma vez os matonenses se deram bem no Hiper Saúde. Na última edição do sorteio, quatro pessoas da cidade ganharam prêmios. O Chicó e a Creide vieram fazer a entrega destes prêmios na Praça Dr. Leônidas Calígula Bastia. O seu Antônio Pisonia, já aposentado, mora no bairro Las Lomas. Há três anos ele compra o Hiper Saúde e desta vez ganhou 10 mil reais. O Di Jair é pedreiro e foi o outro ganhador do prêmio de 10 mil reais. Ele sempre comprou o Hiper Saúde, desde que surgiu e nunca havia ganhado antes. Mas a sorte sorriu para ele agora. Eu nem sabia, eu não estava assistindo. Ela me ligou, fiquei muito feliz, é claro. O pessoal do Hiper Cap que entrou em contato com você? Foi, foi sim. Eles me ligaram. A alegria foi total. Em um momento difícil que a gente atravessa, todo mundo está apertado, uma bolada de 10 mil é bem-vinda. Com certeza, né? O momento está difícil agora. Já tem, já sabe o que vai fazer com o dinheiro? É, tem umas continhas para cá e o resto eu vou guardar, né? E não parou por aí. A Ana Rosa é cuidadora, mas Hélio e o marido estão desempregados. A situação estava complicada, até que o marido resolveu arriscar e comprou o Hiper Saúde. E não é que deu sorte mesmo? Eles ganharam um Fiat Uno, juntamente com o morador de Araraquara, como conta a Ana Rosa. Desde o início, a gente sempre comprou. Até meu esposo foi ganhador de um prêmio também. Então, a hora que a gente ganhou metade do Uno, a gente ficou pulando de alegria, né? Em saber que eu vou poder quitar a minha casa agora. É um alívio, né? Alívio, põe alívio nisso. Bem, boa hora o prêmio? Muito boa hora. E a gente estava desempregada, nós dois, né? Então, ajuda muito. Com certeza. E esse final de semana que vem? Já vai jogar de novo? Aproveitar a onda de sorte? Já, já comprei, já, né? No mesmo dia já comprei. Mas o grande vencedor desta última edição do Hiper Saúde foi o senhor Luiz Gagini, morador do Jardim Nova Cidade. Ele ganhou nada mais, nada menos que quatro carros HB20. Ele nem acreditava quando viu os quatro veículos na chegada do pessoal do Hiper Saúde. Fiquei muito feliz e muito contente. Graças a Deus, eu sempre tive a fé de um dia a porta bater na minha casa e domingo bateu. O senhor sempre comprou, sempre participou? Sempre comprei o Hiper Saúde e continuo comprando. E pode ser que a sorte bate de novo. E aí, já tem planos para os quatro carros? Com certeza. Procuro vender três e ficar um pra mim de lembrança. Então fica aí o recado, quem estiver atrás aí de três HB20 Zerinho, procurar o senhor... O senhor Luiz Alberto Gagini. E podemos até conversar. Agora eu estou na presença aqui dos dois ilustres personagens do Hiper Saúde, nada mais, nada menos que o Chicó e Cacrede. E eles que vieram entregar os prêmios para os quatro matonenses sortudos neste último sorteio aí. Fala, Chicó, fala aí. Mais uma vez aqui em Matão entregando prêmio para os matonenses. É isso aí, compadre Uncas. Nós viemos aqui nas Matão, porque Matão está muito pé quente. Quatro ganhador aqui de uma vez. Benza, Deus. Só para vocês terem uma ideia aí da TVM, vocês que estão assistindo nós, foi a comadre Ana Rosa que dividiu o Uno. O compadre aqui, ó, Luiz Alberto, que faturou esses quatro HB20 e não parou por aí não, Crede. Conta para eles. É verdade. Ainda teve dois giros da sorte, 10 mil cada um. O compadre Antônio e o compadre Tijair. Está pensando o quê? São fracos? Não. Matão, ó, está pé quente para mandar, para danar. E Crede, e Chicó, não parou por aí, né? Fim de semana agora, tem mais. Tem muito mais. No primeiro prêmio tem 7 mil. No segundo prêmio, um palho. No terceiro prêmio, mais um palho. Ainda tem 10 giros de mil. No giro da sorte. Agora no quarto sorteio, derrubem os tambores. Uma S10 mais 20 mil. Uma S10 mais 20 mil, Chicó? É isso mesmo. Tudo isso por apenas. Uma notinha de 10. Vai lá no ponto de venda pé quente pertinho da sua casa. Compre já o seu título de capitalização e hipersaúde, porque é quando? É nesse domingo. E você ainda ajuda o hospital do câncer de barretos. Não perde tempo não. Faz um bem para o seu bolso, um bem para a sua conta bancária, para esse ano passar bem gostoso, bem tranquilo. E ainda ajuda quem carece. Tá vendo? Então tá esperando o quê? Levanta a porpão, sair do seu sofá e corre lá. Compra já o seu hipersaúde, não é? Porque é quando? É nesse domingo, hein? Beijo, Matão! Beijo, região! Beijo, Matão!